bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robinson, antes de mais nada deixe o like do vídeo não custa nada de graça e tamo aqui a capa rapaz a gente chegou até as 12 da manhã agora está cedo, coleta com cara de sono, mas o que eu fiz? você vê que está verde aqui, joguei minha conta secundária e agora vou fazer um mini tutorial sobre a nova raiojack e vamos continuar aqui, vou mostrar pra vocês o que veio de interessante bom seguinte, atualização de 29.10, próxima dos corpos e a nova atualização da raiojack assim que você entrar novamente na sua conta, vai aparecer isso aqui então você lê com mais calma aí, bonitinho, beleza? então vou continuar aqui vamos lá, o que que veio? vai ficar vermelho que vai ser, eu coloquei minha conta 96,48 dias, nossa me deu isso daqui, mais dois dias foi 950 bom, a primeira coisa que eu recebi aqui ó, vamos lá, temos aqui duas coisas novas, tá? porque eu acabei de logar na conta, então lá, a gente tem aqui, Cephalon, ó, isso é interessante ó reformulação da raiojack, novas aquisições, o que que ele fez? ele me deu uma premiação aqui, tá? por ter, como tá tudo upado minha raiojack, né? faz muito tempo desde o comecinho, tá? então tudo que eu gastei lá, ele me deu de volta, né? mais uns bônus ó, me deu uma forma umbra, me deu também um núcleo lendário 10 mil ainda, tá? alguns recursos, também interessante aqui tá, me deu sete dias de afinidade, aqui né? afinidade, mais sete dias de chance de drop só que já são, olha ó, 160 platina, mais um núcleo lendário custo mais um a 100 260, vamos comercializar, me deu também aqui uma lembrancinha um reconhecimento ao serviço do clã Babyteno, tá, beleza show? tá o que a gente vai ter de novo aqui, gente? vai ter agora uma maquininha aqui tá bem em cima do meu negócio aqui ó, tá? da minha cabeçuda aqui ó, vou tirar você e colocar do outro lugar, tá, aqui ó, vai ter uma maquininha aqui ó, tá, olha lá configuração duplexo, tá? deixa eu completar o x aqui o que a gente vai ter aqui, gente? vai ter um lugar pra mods ó, o Clex permite usar uma seleção de mods da raiojack, tá? depois vem com mais calma isso aqui, tá que antigamente era aqueles aviônicos, tá? e agora se transformou em mods, beleza? eu não vou entrar em detalhe com os mods aqui, então você vai começar a colocar aqui ó, você vai ter uma aura aqui tá, deixa eu ter uma matriz herculana matriz herculana, ó, me dá armadura e me dá escudo eu vou jogar essa aqui primeiro eu posso upar aqui, mas deixa eu colocar mais alguma coisa aqui ó vamos ver, temos aqui mais velocidade tá, não tem muita coisa a colocar aqui, vamos pôr isso aqui já tá upado já já veio upado isso aqui são os aviônicos que eu já usei no máximo, né? então meio que ele já veio aqui um pouquinho vou colocar aqui também eu vou colocar aqui, esse aqui cabe? e não vai caber tudo aqui não nossa, só isso aqui? e hiper ataque vamos ver esse aqui vou pôr esse pezinho aqui tem mais um esse aqui cabe? e pregador é eu tô pondo o que tava já upado, tá? tem esse aqui também ó tem esses danos críticos na cabeça aqui tudo ah tá, eu posso upar aqui ó deixa eu essa matriz herculando deixa eu upar ela também assim a gente já consegue ter mais coisa aqui ó quer ver? vou upar aqui ó não gasta aqui não, tá no compensa por enquanto só se você tem um mod muito vamos ver se é com quanta capacidade agora tem até aumentado né? 18 tá, vamos pôr o tracinho aqui o que eu tenho no tracinho já veio upado acho que vocês tinham se não consumir cargas domicas eu acerto ver se vocês tinham no frontal vou pôr esse aqui agora vou até upar aqui um pouquinho só esse aqui é da Railjack bom, pra não ficar muito extenso depois eu vou fazer um vídeo tá gente? bom, recebendo isso aqui você vai ter tantos integrados vamos ter os bélicos ó agora bélico, o que a gente tem aqui? voatex munição, voatex absorve um disparo sinalizadores absorve o disparo se posso causar um... vou pôr isso aqui por enquanto depois no próximo a gente tem o que aqui eu usava muito partícula ariete mas gera uma partícula ariete que danifica qualquer coisa tá, vamos ver esse aqui vamos pôr isso aqui que é legal esse aqui é meu escudo depois eu vou entrar em detalhes de defesa buraco void porque deram uma nerfada aqui ó beleza? e táticos aqui nós temos táticos ruptura tá, esses mods gente atrás de todos vou pôr isso aqui ah não, isso aqui é melhor congelar os intrusos vou pôr isso aqui remove os tempos e arrecada em todas as torres aqui tem outros mods não estão naquelas coisas né vamos ver aqui outro aqui camuflade do void eu gosto disso aqui ó beleza? bom, aqui é maneiro você estar colocando algumas coisas na raiojack beleza? agora é o seguinte, o que você tem que fazer gente? o que é mais interessante ó você vai ter que vir aqui vou deixar o jogo, vou deixar o jogo solo você vai vir aqui em venus beleza? e vai vir aqui em fortuna show? a gente vai comprar aqui uns npcs que vão ajudar na nossa raiojack porque assim você tem opção aqui muita gente tem dificuldade de arrumar players pra jogar raiojack então você pode montar uns seus npcs que vão te ajudar aqui dentro da raiojack beleza? que aí pode ficar interessante ó vou apertar ESC aqui vamos viajar de rápido vamos falar com Ticker beleza? é no Ticker que você tem essa opção aqui ó trocar títulos por reputação ué? não apareceu? ué? você que eu tenho na minha raiojack? ah tá, pera aí não é assim mais nada eu tenho que poupar raiojack eu saio aqui ó o que acontece? a raiojack se não é opada você não pode colocar os seus npcs pra te ajudar esse detalhe tá? vou apertar ESC aqui ó ainda bem que eu fiz isso aqui com vocês tá? vamos lá no dojo desculpa, vamos lá no dojo vou apertar o X aqui e vamos no dojo ó legal que eles fizeram uma mudança aqui ó gente tá vendo? ficou mais bonitinho ó tá? ó as mudanças deram umas coisinhas mais legalzinhas tá vendo ó tá tudo aqui ó em vez de estar só no mapa as coisas se você passar o mouse aqui ó isso aqui é o Exterminio né? que é o pesadelo você vai ter aqui também ó Exterminio e pesadelo ó beleza? vamos aqui no nosso dojo aqui eu acordei né agora então fica meio lento mas aproveita aí né gente deixa o like no vídeo né? deixa o like no vídeo custa nada é de graça ajuda nós também aqui né baby teno? acorda o pessoal aí deixa o like deixa o like que eu vou gostar gente deixa o like no vídeo aí vai custa nada é de graça só apertar o dedinho ali alô tchau deixa o like por favor bom vou apertar ESC aqui ó tu foi legalzinho nosso dojo bom quem quiser entrar no clã gente é só deixar o nick aqui nesse nesse vídeo tá? vou fazer nesse vídeo quem quiser entrar no clã deixa escreve o nick no seu nome aqui no comentário onde foram ali beleza? viagem rápida vamos pro nosso hangar espacial aí que a coisa ficou diferente tá bom? tá com a navizinha lá ó gente pra construir o raio jack você vai ter que vir aqui no seu hangar do seu dojo e a partir dessa segunda aqui ó pesquisas tá? você vai ter aqui a opção de tá construindo a raio jack tá? vai aparecer algumas coisas aqui uma mensagem e tal e você vai fazendo aí fiz um vídeo anterior sobre isso e não mudou nada ficou até mais fácil beleza? então vamos aqui ó vai aqui no segundo ícone configurar raio jack ó lá frequentemente visite o hangar mas aqui já vou já fiz isso aqui na outra conta o que que a gente tem aqui gente? aqui a gente vai ter né os motores aparentemente não sei se mudou alguma coisa aqui tá? não vou entrar em detalhe agora pra não ficar muito longo o vídeo armamentos vou deixar os mesmos que estão tá? aqui são os mods que você vira ou tá mexendo tá? naquela hora intrínsecos aí que tá tá vendo aqui ó quatro mil pontos por que eu tenho tanto ponto? isso aqui já deu no máximo pra mim só isso não tava habilitado tá? não tava habilitado isso aqui agora como ficou essa nova reformulação da raio jack então habilitou isso aqui e eles zeraram nossos intrínsecos né? e você acabou tipo não querendo nada mas quem fez ó tocou quatro mil tá? então eu reavi os pontos aqui a gente tem ó tá vendo ó nível 1 de comando nível 3 de comando nível 5 então quer dizer pra tá colocando aqui os NPC preciso de estar no nível 5 de comando como que eu faço? você vai vir aqui ó e vai apertar aqui o botão tá vendo? se você perder aqui ó lá do esquerdo do mouse não direito do mouse tem aqui também ó até o level 5 tá? no 5 eu desbloqueei o terceiro espaço para um membro da tripulação beleza? vou clicar de novo aqui e o que você faz? clica e segura olha lá nível 1 tá? nível 2 beleza só vou clicar rapidinho aqui ó na minha conta eu consegui deixar 10 10 10 10 deixei 9 9 tá? vou deixar aqui também fazer igual porque assim na conta baby eu já fiz assim então vou deixar aqui ó bom aqui ó gente no 5 eu já liberei aqui tá bom? aí já posso comprar o NPC lá mas deixa eu upar tudo aqui primeiro é mais fácil né? vou upar aqui vai demorar um pouquinho aí vou fazer bem rápido e aqui como a gente não edita vídeo quem sabe faz tudo ao vivo e vamos fazendo ao vivo bom que vocês acompanhem tá vendo? olha só nível 2 gastou 4 pontos vamos ver nível 3 8 pontos nível 4 16 pontos nível 5 32 pontos lembra que no final era 1000 e pouco acho que não vai ser isso aí ó 64 128 mas foi bem mais foi bem menos pontos né aqui gastou 256 15 e 12 e gasta é 15 e 12 o último então vamos lá o passe aqui olha o ponto que eu tenho aqui tá vendo? aqui em cima dá pra perceber ó tá vendo? 3 mil pontos ó vou deixar o passe meio igual aqui agora e vocês acompanham aqui ó cada um deles vai liberando uma um detalhe da nave eu não vou entrar em detalhe eu não vou explicar agora um por um porque senão a gente vai ficar aqui até 10 chega eu vou impar o máximo que eu puder aqui ó 8 8 8 8 8 8 esse aqui tem uma chavinha não vai poder fazer isso mas vamos deixar isso aqui 9 9 ó tô com 1000 e pouquinho 9 e esse aqui no 9 também ó detalhe gente ó esse aqui ó tá vendo ó não tem como colocar por enquanto tá bloqueado tá? ó tá bloqueado ó mesmo que tá aqui ó bom são 512 pontos então vou colocar aqui aumentar o nível o post aqui da nave vou fazer igual deixa eu ir mais 500 e sobrou 1 deixa eu ir igualzinho ó deixa eu ir 10, 10, 10, 10 e 9 tá? como que você consegue pontos intrínsecos gente? você vai fazer a missõezinhas da raiojack beleza? você vai fazer o que? um resuminho só antes de fazer qualquer coisa vou mostrar pro pessoal você vai vir aqui ó você vai vir aqui ó da sua nave ficou até menor um pouquinho calma que a gente vai voltar lá e vamos colocar o nosso ajudante beleza? vamos lá aqui você vai ter que voltar ó a nave do McDonald's ficou legal rapaz tá? a nave ficou um pouquinho melhor os pontos intrínsecos você vai ter que vir aqui ó tá? vamos mostrar pra vocês ó bem vindo ao voo livre papapá pode ver que aqui ó tá vendo ó o que que eles fizeram? veio Plutão Netuno acho que esses 3 novos né são esses 3 novos ó porque eu não lembro se tinha Vênus, Netuno e Plutão beleza se você vir aqui na terra gente ó os pontos aqui ó não dá nada de intrínsecos não dá nada da terra mas tem que fazer a partir da deixa de Plutão aqui ó quantos pontos vai dar aqui ó ó aqui dá 5 pontos olha ali ó requer intrínseco 5 né tá requer você vai ter que ir fazendo liberando gente eu fiz um vídeo sobre isso tá beleza? então eu vou sair rapidinho agora vamos pra uma parte mais interessante que é a gente chamar os nossos amigos pra ajudar agora sim eu volto lá no Ticker e ele vai estar liberando pra eu comprar vamos ver que vai funcionar aqui vamos lá vamos lá em Infortuna Vênus certo? e vem Infortuna o jogo pra quem tá começando é gigantesco né tem tanto detalhe o cara fala meu é tanto NPC espalhado nos mapas nas coisas que você fica onde faço isso? quem tiver dúvida tem o Baby Frame a série de vídeo que eu fiz aí desde o comecinho tá e isso aqui seria só um adendo né bom apertei ESC aqui vamos lá viagem rápida vamos falar com o Ticker tá dando uns brancos agora agora habilitou olha lá contratar membros da tripulação Raio Jack show eu posso ir comprando esses caras né cada um vai ter um ó isso aqui ele pede pra mim 2.000 Titã tá vendo aqui em cima ó 50% de desconto ai olha que legal aqui ó a cada sei lá a cada 24 horas vem um novo alguns são só crédito tá vendo gente? quem tiver crédito preocupa com crédito alguns são específicos ali ó tá vendo ó esse aqui pede carboneto 10.000 tá esse aqui pede asteriche 325 tá vendo ali em cima e esse pede titânio vamos pegar os primeiros mais simplesinho aqui ó beleza eu já entendi o detalhe vou comprar aqui vou gastar crédito comprar contratar vou comprar comprar essa aqui também contratar uma pilotagem no máximo posso ter um piloto né contratar tá esse aqui que legal também isso aqui ó isso tá vendo ó não é nem pilotagem esse aqui é a armaria tá vendo ó cada um deles tem um tipo de status tá vendo ó esse aqui é mais armaria ó vou contratar esse aqui esse aqui tem o que? esse tem mais ó resiliência determina o valor dos escudos e da saúde dos membros da população hum 1.000 de saúde mas com 100 capacidade de escudo legal tá vendo ó vamos colocar aqui contratar beleza contratamos 4 agora a partir daqui gente eu acho que eu já começo a pedir platina vamos contratar isso aqui ó aí tá vendo ó eu não vou contratar porque gasta 20 platina tá? depois eu vou ver se sentir falta tá? gente vamos fazer vamos fazer eu vou fazer isso aqui sem contratar porque aqui ó além de pedir além de pedir itens a gente pede platina agora eu juntei mais umas platininha aqui deixa pra depois bom beleza tá aqui a gente vai mais nada agora vamos voltar lá pra nave nossa saída de fortuna e vamos lá na nave que a gente tem agora como como customizar fazer uns detalhezinhos na nave vamos lá bom agora eu vou voltar lá na minha Ryan Jack é um vai e vem né é mais space part vou aqui no meu dojo e vamos lá de novo aproveita que você tá aqui no vídeo se inscreve no canal né poxa tem tanta gente que tá assistindo o vídeo não se inscreve não custa nada ó ó ó é só se inscrever e apertar o sininho ali ó ó recebendo as notificações meu acabei de acordar com sono fazendo vídeo gratuito não deixa um não se inscreve não custa nada já é de graça beleza seguinte vou apertar ESC aqui ESC viagem rápida e vamos para o hangar espacial aí que vai ser legal vamos lá customização e aqui ó tripulação agora habilitando tá o que a gente tem aqui gente olha que interessante já foi automático já aqui eu posso clicar aqui ó primário equipar ah treinar deixa eu deixar deixa eu equipar aqui ó ó olha que legal gente será que esses daqui são? isso daqui são os cubalites cubalites que eu perdoei tá vendo? são os cubalites que eu perdoei ó então o que eu fiz aqui ó eu posso usar qualquer um deles só que essas armas deles aqui não tem uma opa aí sim hein uma brama cuba aqui tá com arma de Ashwing rapaz é uma com a K aqui né deixa eu pegar aqui aqui de novo nossa porque antigamente você não podia escolher gente você tinha que fazer aqui ó vamos pegar uma que tá com a brama cuba que eu acho que vai ser mais interessante vocês entenderem aqui eu vou pegar o que tá com a brama cuba aqui ó essa aqui é a arma de Ashwing também é boa vou aqui pra esse cara aqui ó equipei por quê? olha só que interessante gente ele já vem com arma aí é a curva só que eu não posso então deixa eu colocar aqui deixa eu colocar outro aqui equipar posso ó eu posso colocar eu posso colocar todo mundo aqui ó eu posso colocar todo mundo eu posso colocar os 3 eu posso colocar os 3 cubalites ó tá mas bom se você não tiver cubalites o que você faz? mas defensor mas eu tô defensor tá vendo ó aí que tá eu posso eu não posso tá gente isso aqui por enquanto eu queria fazer o que? eu queria o pato tá vendo ó beleza você pode tacar os 3 cubalites lá e ele ajudar eu vou tirar aqui os cubalites e vamos fazer o diferente ó esse é um piloto esse aqui ó arma de artilharia vamos lá tá vendo o meu carinha lá artilharia tá vou equipar ele aqui tá esse aqui vamos equipar aqui o outro esse aqui é resiliência resiliência e esse aqui eu vou deixar como eu tenho eu tenho eu tenho só tem esses 3 só esses 3 né ah não tem esse aqui ó pilotagem resiliência resiliência combate vamos lá bom aí você tá vendo aqui ó defensor 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 aqui eu vou clicar agora eu vou atribuir função pra ele qual função que a gente tem tem engenheiro tá ó engenheiro artilheiro artilheiro e defensor eu vou pôr esse aqui como engenheiro fazer uma ideia esse aqui cliquei aqui e vou colocar como artilheiro e esse aqui eu vou clicar aqui e vou colocar ele como ah tá como defensor mesmo beleza aí que vem que interessante gente ó equipar deixa aqui ó que legal vamos colocar aparência como isso aconteceu aqui tudo vermelho então eu vou colocar um vermelhozinho aqui ó pra vocês verem ó vamos colocar ele vermelho padrãozinho do 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 mcdonald vou jogar um um pretinho básico dele aqui ó cadê? meu preto tá? meu preto tá no branco cadê? aqui ó mas ficou muito esquisito né filho tá muito muito acho que mais um vermelhinho vou colocar em retox e vou colocar o amarelo aqui ó deixa assim ó deixa assim ó tá? emissiva posso colocar uma corzinha nele aqui vou deixar ele amarelo essas cores aqui ó só pra poder ver o que eu faço olha depois beleza? e todas as cores? tá vamos lá voltar ó já ficou diferente tá vendo? de novo lá vamos lá aproveitar aqui e vamos aparência vamos fazer rapidinho aqui também igual fiz aquela hora lá vermelhinha vermelhinha secundária vai ser um outro deixa aqui ó ficou tão feinho né terceira vou deixar aqui um pretinho peraí Halloween aqui ó preto é não tá tão horrível os imersivos eu vou deixar amarelo são as magias deles né praticamente tá? aqui e tal beleza ó já ficou mais tá? vou deixar cada um de uma cor e também aqui eu vou fazer a aparência novamente pra eles opa desculpa é o seguinte passo mal daqui e aparência ah vou deixar deixar você eles se acostumam usando né então vai ficar amarelona isso aqui mesmo retoque deixar assim ó imersiva taca ali amarelão pra você filha tá? e aqui ó pronto isso aí já mexeu nas cores agora que legal gente olha só arma arma e arma certo? o que a gente vai fazer aqui ó vamos equipar aqui ó aí rapaz você vai tacar uma celta nele ó vou ter isso aqui vou colocar vou pegar uma arma já tão buildada né não prex uma uma base acho que isso aqui ó vou pegar uma arma agora cedo mas cedo masterizado oito tá com três fones vai ficar só vou colocar os bichos porradeira aqui ó a gente tem mais uma arma aqui que tá buildada eles vão entender porque eu tô colocando isso aqui ó ah tá o arco o arco o arco o arco proboscite que quando eu vi o bicho vinha aqui ó mandou a curva ele é legal também mas não sei se é o arco eu vou dar um dia secundário mas eu vou colocar caramba qual o arco que tem aqui cadê meus arcos zenith tetra não tá não mas cadê meu arco não vai usar meu arco não vamos lá pra ver uma coisinha interessante posso colocar quer ver não que que é não 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 tá com o não tá no nível pera aí tá deixa eu colocar proboscite aqui ó balística equipado ah tá eu não posso usar não posso usar sim quer ver Vou colocar uma Ogres aqui Beleza O que acontece gente Se você vir aqui em aprimorar O que ele vai usar Ele vai usar os itens Aqui na arma Realmente ele já vai estar Cedo aqui E já usa a configuração dela Então põe arma bem buildada Até ele concordou E aqui vamos aprimorar também A Ogres está bem buildadinha O que a gente tem mais aqui Deixa eu voltar aqui na articulação Agora o que vem interessante gente A gente vem aqui em treinar Eu tenho um defensor Vou ir treinar ele Repara o combatente Determina o dano causado Isso aqui o meu é a astilharia Determina a precisão Do equipamento térmico Ah tá O que acontece gente Vou ter que mudar aqui depois Uma coisinha aqui Treinar Pilotagem Eu não quero que ele se vire piloto Tá vendo Resiliência Talvez eu colocaria esse aqui Esse aqui Defensor Defensor Ah tá Pera aí E foi do defensor Esse cara ficaram Treinar Tá Eu vou colocar esse aqui Como reparo Tenho três né Pera aí Tem três pontinhos Tá Esse aqui vai ser Reparo Esse aqui vai ser Reparo aqui Eu tenho que Atribuir função Pra ele Repara Raiojack Tá vendo Vou pôr esse cara aqui Engenheiro Tá Beleza Esse aqui Deixa eu ver O que ele tá Como pilotagem Eu vou pôr Eu vou colocar como Com Eu vou pôr ele Vou deixar assim Ele tá Meio sinistro Confirmar aqui Ah Tem confirmar Tem confirmar Os botões Eu não confirmei Pera aí Aptenar Combate Turmbatente Reparo Combatente Vou deixar assim Igual Eu vou confirmar É E você Vai ser o defensor Temos o engenheiro Tem um defensor Eu não troquei ainda Atribuir função Você vai ser o Artilheiro Aqui E você Defensor Vamos lá Treinar Você vai ter que ser Na arma Aqui Combate Determina o dano Causado do combate Pelos membros Da exploração É Vamos pôr no máximo Beleza E confirmar Mais ou menos isso Eu tenho que ter feito Alguma coisa errada Aqui Então a gente tem O que na nossa equipe Tem um defensor Um artilheiro E engenheiro E eu ser o piloto E eles estão usando aqui Já consegui deixar As cores deles de boa Então Não tem muita vida Não Espero que a gente Não invada A nossa nave Um está com a Celtra Um está com o Macedo E alguém está Com a Ogris Beleza Então essa foi a maneira A gente está Lembrando Nível de quando Nove Agora vamos ver O que está faltando Aqui Eu não upei Eu não upei Depois vocês vão Vim com mais calma Não upei Repara Remotamente Os incidentes a bordo Era bom ter feito isso aqui Mas a gente vai fazer Agora Nossa Eu tenho que ter 500 Incrédicos Até mais Mil e pouco Eu vou precisar Para upar isso aqui no máximo E esse aqui não está habilitado Infelizmente Ainda não está habilitado Disponível em breve Beleza gente Isso aqui Acho que faltou alguma coisa Para a gente falar Acho que não O resto A gente tem um detalhe Sobre A capacidade Dos itens Mas aí Depois eu vou fazer Novas armas A gente vai estar jogando Hoje Pegando novos itens E eu vou se aprimorando Também MK3 Por enquanto Falou gente Então Deixa o like no vídeo Esse foi uma maneira De estar jogando A nova Helljack Esse foi o mini tutorial Da nova Helljack E depois eu trago um vídeo Amanhã Nosso vídeo Ficou quase meia hora E eu trago um vídeo Amanhã Dizendo mais Uma build Que eu achei legal Se foi legal Usar os três Os três Curva Aqui Curva Entendeu Ou não Então a gente traz o vídeo Amanhã Para vocês Falou Abração Até mais E deixa o like no vídeo E valeu Até mais Valeu pessoal Até mais